Hoje, na Bolsa, quais fundos que você acha que estão baratos? Que são bons e baratos, que é para o pessoal estudar, que nem o Bruno falou, não é para copiar a carteira, para estudar, né? Eu identifiquei alguns fundos imobiliários que têm uma composição interessante para mim hoje. Como é que vai estar daqui a três meses? Bom, isso é uma coisa que a gente vai avaliar novamente e vai tomar uma decisão. Pode ser que alguns saiam e alguns entram. Eu até fiz um print da minha carteira aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou falar aqui o seguinte, criatura maravilhosa, você que está aí assistindo, você já vem aqui e dá o seu like. Por quê? Porque você vai ajudar a gente. Então, como forma de agradecimento, turma, dá o like de verdade. Você está assistindo, já vai lá, likezinho, para deixar a gente feliz, para a gente continuar vindo aqui. Está certo? Agora, voltando a esse assunto, qual o setor que você mais gosta dentro do mundo dos fundos imobiliários? Bom, a mesma estratégia que eu utilizo para ações, eu utilizo para fundos imobiliários. Eu costumo fazer seleções não considerando setores. É claro que alguns fundos imobiliários, tem o setor um pouquinho mais arriscado, como de recebidos imobiliários. Alguns fundos imobiliários caíram muito recentemente. Mas eu não dou prioridade a esse tipo de métrica para poder escolher fundos imobiliários. Eu escolho de forma, olhando para o P sobre VP, patrimônio líquido, liquidez de fundo imobiliário, potencial de valorização. E aí, depois, eu tomo uma decisão. Mas, para o iniciante, para o iniciante, e que principalmente não tem uma carteira com bastante diversificação, vamos imaginar um cenário em que o investidor iniciante está comprando fundos imobiliários agora pela primeira vez, que é a porta de entrada dele no mundo dos investimentos. Aí, eu aconselho-se a uma postura um pouco diferente. Sim, pensar no setor. Você está começando uma carteira só com fundos imobiliários, coloca um pouquinho ali de tijolo, um pouquinho de, de repente, de recebidos imobiliários ali, de fundos de fundos, quem sabe de galpões logísticos. Eu tive já fundo imobiliário de galpão logístico. Na verdade, eu sempre tenho, como eu falei, eu estou sempre mudando de fundos imobiliários. Então, eu já tive vários fundos imobiliários que para mim foram queridinhos em um momento, depois vendi, e depois entraram novamente na minha carteira. Um dos primeiros que comprei é o MXRF11. Acho que todo investidor começa por ele, R$10,00. Agora, a gente tem mais até, né? A NSC também, agora veio para a base 10. CP10. Você tem o Vino, você tem o CP10. Agora, a gente tem mais fundos imobiliários ali que os iniciantes podem começar com pouco dinheiro. Hoje, na Bolsa, quais fundos que você acha que estão baratos? Que são bons e baratos? Que é para o pessoal estudar, que nem o Bruno falou, não é para copiar a carteira, para estudar, né? Bom, assim, fundos imobiliários, como eu falei, né? Como eu faço seleções periódicas, então, eventualmente, um fundo imobiliário está bom e outro momento ele também não está bom. Então, para que as pessoas, assim, tenham bastante cuidado em relação a isso, não tirar uma fotografia do momento e considerar de que isso vai se manter, o próprio MXRF11 que a gente falou agora há pouco, ele já teve muito barato, principalmente quando ocorreu aquela confusão na CVM lá, no entendimento de distribuição, caiu bastante e, poxa, estava barato. Mas ele falou que MXRF11 estava barato? Tá, mas agora já não está mais, né? Então, sobre o VP está bem acima. Então, hoje eu fiz algumas seleções... É um organismo vivo a Bolsa de Valores, né? Ela tem vida todo dia útil, então as coisas mudam, né, Bruno? Exatamente. Então, assim, eu identifiquei alguns fundos imobiliários que têm uma composição interessante para mim hoje. Como é que vai estar daqui a três meses? Bom, isso é uma coisa que a gente vai avaliar novamente e vai tomar uma decisão. Pode ser que alguns saiam e alguns entram. Eu até fiz um print da minha carteira aqui para poder mostrar para vocês. Um que está na minha carteira hoje, que eu vi que tem um potencial de valorização ao mesmo tempo que entrega um bom dividendo. Tem o XPLG11, o BTLG11, tem o GTWR11, alguns fundos imobiliários que hoje, nesse momento, na fotografia atual, parece ser interessante para mim. Como é que eles vão estar? Vou continuar acompanhando. Essa avaliação, eu costumo fazer de três em três meses, alguma coisa assim, né? Não deixe passar muito tempo, porque a não ser que eu corra assim, eu faço aí uma avaliação num período menor, quando eu olho a primeira carteira e falo assim, bom, nessa ação aqui tinha 10 mil reais e já está com 13 mil, 30% do que aconteceu aqui, né? O que aconteceu? E aí, eventualmente, essa empresa valorizou bastante, isso aconteceu com a Atom, com a Moura do Beco, algumas empresas que se valorizaram bastante, eu falei assim, opa, tem que dar uma atenção para a minha carteira e dar uma rebalanceada, ela se destacou demais aqui, né? Subiu muito, agora eu vou vender um pouquinho para equilibrar, né? Sim, exato, a própria Positivo, que valorizou bastante, eu realizei um pouco de venda e hoje ela já caiu de novo, então talvez já esteja no momento de comprar novamente, né? Um pouquinho, não é uma recomendação, né? A gente não tem para ver aqui de recomendar, mas é um pouquinho da minha estratégia de investimento, né? Que, olha, tira assim uma fotografia atual, fala assim, essas aqui são legais, são interessantes, elas vão continuar interessantes amanhã e tanto para ações quanto fundos imobiliários, vamos ver, tomara que sim. E esse tipo de atitude, o comportamento, não necessariamente indica de que eu não sou um investidor de longo prazo, de forma nenhuma, eu queria, na verdade, ter uma empresa que sempre sobe na minha carteira, está sempre desempenhando muito bem, e eu olho para ela e falo assim, poxa, continua cheio de qualidade e ainda continua num preço barato, vou continuar comprando, é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre isso acontece, então existe um momento ali de realização de lucro e eventualmente o momento em que você percebe que aquela empresa valorizou tanto e que já não faz sentido e seria bom se as pessoas tivessem esse tipo de avaliação e não se contagiasse emocionalmente com uma empresa, porque muitas pessoas poderiam ter vendido Magazine Luiza há muito tempo, né? Na super alta. É, super alta. Eu tive algumas oportunidades de fazer isso, identificar isso, justamente por esse salto, fiz isso com a Atom, fiz isso também com a Lopes Brasil, até publiquei um vídeo no canal, fiz um vídeo assim, ó, a melhor empresa da minha carteira vou vender. Não faz sentido nenhum, é contraintuitivo, né? Porque a melhor empresa da tua carteira vai vender. Pode ocorrer de uma empresa que valorizou bastante ir para as estrelas e continuar subindo bastante? Claro que existe, a gente sabe disso, mas para mim não fazia muito sentido manter ela ainda porque eu identifiquei ali que ela estava num preço já muito mais alto do que fazia sentido. Aí vendi, falei assim, ó, tô vendendo, ela subiu pra caramba, aí depois ela subiu mais um pouquinho assim, perdão. Fica tranquilo. Ela subiu mais um pouquinho e depois deu um tombe enorme. Eu não vendi no melhor momento, né? Mas vendi num momento muito bom. É o que a gente fala, acertar o cu da mosca é difícil. Se a gente tivesse uma bola de cristal de acertar o cu da mosca e vender lá no topo da montanha, a gente nem estaria aqui, a gente estaria em Maldivas essa hora dentro de um enrago. Exato. Agora a Fiagro, que é um ativo novo. Bruno, você investe, você gosta, o que você pensa do Fiagro? Gosto do Fiagro, acho assim um ativo interessante, principalmente porque está diretamente relacionado ao setor que é o motor do Brasil, o agronegócio. 25% do PIB, né? Então, gosto bastante também, mas não deixe me contagiar. Se eu olhar um Fiagro lá e falar assim, eu gosto do setor, muito atrativo, mas, poxa, eu não encontrei um Fiagro. Ainda bem que a gente consegue encontrar vários Fiagros em uma boa condição de compra, então, é sim, é um setor que eu gosto e que vai estar sempre aparecendo na minha carteira. Eles estão pagando, eu estava lendo ontem, o Vigia 11, por exemplo, eles estão pagando bons dividendos e tem ainda o Fiagro que está barato, mas é o que eu sempre falo, é algo novo, não tem histórico. Então, o pessoal, fica aquele, chamado de novo, não é só pelo dividendo, que o pessoal fala, ah, vou comprar, está pagando um bom dividendo, mas calma, porque tem o histórico também, eu também acho que tem um baita potencial pelo setor agronegócio que é muito forte, mas, devagar, aí você vai me perguntar se eu tenho Fiagro na carteira, eu não tenho ainda, tá, pessoal? do pessoal, eu tenho,